Todas as pedras clamarão como o vento sobre o mar Pois o mundo jamais esquecerá Todo homem com seu poder Toda terra há de tremer Quando Cristo sua trombeta ecoar No livro do céu meu nome está No livro dos livros do Jesus final A separação do bem e do mal Saberão e bandeirão Todos digam amém É a cidade de Jerusalém Todo homem com seu poder Toda terra há de tremer Quando Cristo sua trombeta ecoar No livro do céu meu nome está No livro dos livros do Jesus final A separação do bem e do mal Saberão e bandeirão Todos digam amém É a cidade de Jerusalém 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 É a cidade de Jerusalém